Música Campeonato Norte-Norded de Jiu-Jitsu, que é a última etapa na cidade de Terezina. Pior aí, vou conversar agora com a equipe da Casto Team, que veio de Belém do Pará, pra cá. Tá? Conseguiram o troféu de vice-campeão e três passagens, né? Três passagens, que foram só oito, né? São oito no total. Das oito, cara, três, eles pegaram a da Castro. É mole? É um aproveitamento enorme. Mais de 30%. Não vou fazer conta aqui, não. São três oitavos. Três oitavos conseguiram. Só quatro atletas por aí. Só quatro atletas, né? Como é o seu nome? Dina. Dina? Dina. Dina. Dina, fiquei impressionada, eu vi sua luta, né? E, aliás, fiquei impressionada com vocês, porque eu acompanho isso há 20 anos, cara. E no feminino, eu já vi todo mundo. Sinceramente, cara, você tem todas as chances de chegar lá e arrebentar, sabia? A gente tá treinando duro pra isso o ano inteiro. Inclusive, você fez o absoluto ali, aquela garota devia ser o quê? Uns... Ela é pesadíssima. 15? É pesadíssima. Qual o teu peso? O meu até 53. 53. E ela é pesadíssima, né? Sim. E ela finalizou a garota e na última foi pro ponto. Lutou três vezes, cara. Finalizou ela na primeira e ganhou pro ponto na última. Foi. Né? Tá feliz, né? Com certeza. Eu consegui a sonhada medalha que a gente correu tanto pra buscar. A gente foi em todas as etapas, a gente se esforçou, treinou pra isso e graças a Deus a gente conseguiu nosso objetivo. E a passagem agora, né? Com certeza. Ajuda com... Graças a Deus, graças aos nossos professores, nossos patrocinadores que nos ajudaram. Quem quer agradecer? Com certeza. Eu gostaria de agradecer ao mestre Alexandre, à equipe Castro e ao padrinho que ajuda a gente em todos os momentos, que é o Claudio Messês. E os nossos patrocinadores, nossos apoiadores que têm os demais que estão sempre nos apoiando, ajudando a gente a chegar aqui. E sem eles a gente não estaria aqui. Beleza, então. Parabéns. E você também, né? Fez bastante... Eu vi, eu comprei a tua luta, né? Difícil, um calor danado e você conseguiu... Realmente. Quase morrendo as lutas, várias lutas, lutas duras. Calor daqui que a gente não é acostumado. O cabelo soltava, você tinha a paciência de fazer... Tá vendo esse, né? Esse... Como é que é o nome do... É um coque. O coque dela, cara. O cabelo dela vem aqui, mano. Aí ela parava a lutar e eu falei, não, ela não vai conseguir fazer. Mas conseguia arrumar e continuava. Graças a Deus. Pra mulher, o jiu-jitsu é terrível, né? Que você fica toda descabelada, parece que... Acaba com o nosso cabelo. Acaba com a autoestima ali, né? Sim, sim. Mas foi tudo bem, você também levou a passagem. Graças a Deus, deu tudo certo. Conseguimos levar as três passagens, as passagens sonhadas, né? E agora é só treinar pra chegar lá na Califa, no lugar mais alto do pote. Vocês têm chance. Você também ganhou a passagem, foi? Não, foi o cara. E você, tá feliz? Já tinha lutado aqui antes? É, eu tô muito feliz. Vem acompanhar aí também. Venho voltando às paradas, tô retornando. Você tá retornando agora? Sim. É, e tô acompanhando a garra dessa galera. A Diná vem de uma série de... Belém é quente aqui. Belém é quente, mas aqui ganha. Bateu o recorde, né? Bateu. A gente até ficou um pouco gripada, tomou remédio. Pegou gripe aqui de calor? Calor, frio e do ar-condicionado. Como é o seu nome? Vitória. E Vitória, tá feliz? Tô muito feliz por ter conquistado essas medalhas e por eles também. E você tem patrocinador? Tenho, tenho. Quero agradecer ao Prismo, do Luiz, a empresa dele que paga a minha inscrição. E ao Claudio, que é o nosso padrinho e que ajuda sempre a gente. Vocês quiserem perguntar, você tem patrocinador? Eu sou ajudado pelo Claudio Messeis, que é o padrinho da nossa equipe. Ele ajuda todo mundo. É, o Claudão é... O Claudão só anda no meio das meninas. Ele ajuda todas nós. Você não perguntei patrocinador, não, né? Não, perguntou. Eu tenho, sim, o patrocinador do Marco Aurélio, que me ajudou em todas as etapas. Eu consegui chegar aqui, além de Deus, né? Graças a Deus. E por conta dele, que me ajudou muito. E o padrinho do projeto também. Agora vai precisar de uma ajudinha por causa do visto, né? Que tem que ir lá, vocês não têm ainda, né? Mais uma grana pra gastar e ainda chegar lá na Califórnia em grande estilo. Arrumar, não é? São os dois que estão nos ajudando. O Claudio e o Marco Aurélio no visto, sim. Deixa eu falar aqui. Campeão. Opa. E aí, cara? Tá feliz, né? Aqui foi o quê? Peso e absoluto? Foi dois pesos e um absoluto. Um absoluto. Isso. O que o rapaz, o organizador do evento, falou que eu tinha que ganhar o absoluto, né? Pra eu poder ganhar a passagem. Então eu fiz um esforçazinho, uma forçazinha pra mim chegar lá e ganhar o absoluto e conseguir a passagem. E você ainda tá patrocinando as meninas? Não, não, não. Não é eu que sou o Claudio, não, não. Eu pensei que era você. Eu falei, pô, eu tô olhando pra ele aqui. E elas olharam pra você, eu falei... Não, não. Quem me ajudou mesmo foi só a minha família mesmo, que sempre me ajuda. Eu tô nos campeonatos, ainda não tenho patrocínio. E foi eles que me ajudaram pra eu estar aqui e conseguir uma grana aqui no absoluto e deu a passagem. Mas aqui tem um cascalhozinho aí. Sim, sim. Quanto é que foi o teu? Ganhei 800 no absoluto. Isso. Ah, dá pra ajudar. Vocês também ganharam um dinheirinho, né? Você ganhou 800. Vocês não ganharam nada, não? Por que não? Porque tem... É, tem que ter um... Ah, tem negócio da... Não, isso é geral mesmo, porque não dá prejuízo. Senão, não dá. Então, falou, gente. Parabéns aí, tá? Paulo Jesus, Campeonato Norte e Nordeste de Jiu-Jitsu aqui do Teresina e Aticlube. Diretamente Teresina, Piauí pro X-Combat. Diretamente Teresina e Aticlube.